Boa noite a todos e a todas. Eu também gostaria de agradecer o convite para participar desta mesa, que aborda um tema importantíssimo para todos nós, e que terminou ficando um tema já clássico na América Latina, principalmente no Brasil, essa discussão sobre desigualdade social. E é interessante porque, quando nós abordamos essa temática da desigualdade social, a gente visualiza logo os países pobres. É uma desigualdade que existe em todos os países, mas realmente ele é bem mais grave na nossa realidade, nos países pobres. E eu acho que é nessa dimensão que é interessante que a gente pudesse aprofundar essa temática. E que, de certa forma, entra para, quando nós estamos analisando, a questão das desigualdades sociais, seria ver como é que essa temática pode ser tratada. E aí entram várias dimensões que a gente poderia abordar hoje. Uma delas seria pelas classes sociais. A questão, por exemplo, a gente poderia, inclusive, visualizar as imagens que são feitas, pegando sempre essa questão das pirâmides, onde a base que é maior, você ter sempre uma coisa mais, e ter mesmo de classificação de como é que são as desigualdades. A base é uma base bem maior do que o que fica no topo dessa pirâmide social, que é mais ou menos a realidade que nós estamos vivendo. Nós falamos, acho que foi até o Pablo, que fez referência a isso, a questão da concentração de renda. E eu acho que é interessante que a gente pudesse trabalhar essas concentrações de renda que cada vez agravam mais a situação, e isso agrava mais a situação das desigualdades sociais. E entra muito dentro desse tema a questão da renda. E aí entra claramente a questão da má distribuição da renda. É interessante que essa má distribuição de renda, foi feito um survey no Brasil, e a pergunta era se as pessoas acham que existe uma má distribuição de renda no Brasil. Isso chegou a quase que 100% das pessoas que aceitam que realmente existe essa má distribuição de renda. Aí eu estou me lembrando das perguntas do Augusto. O que é que foi feito para que a gente pudesse reverter esse quadro? O segundo é o nível da educação, é o acesso à educação. E é interessante porque também ele citou a Nielke Rando, nós poderíamos citar nessa questão da educação, um antropólogo brasileiro, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro fazia uma brincadeira com isto, que era brincando de que o Brasil não podia dar certo. O Brasil é onde foi formado pelos índios preguiçosos, pelos brancos ladrões, e negro é negro. E ele brincou muito com isso, trabalhando essa dimensão do acesso de como a elite sobrevive em cima de não dar acesso à educacional. E nós estamos vivendo uma situação dessa. Essa questão, por exemplo, das cotas, onde nós temos uma ampliação das cotas e, ao mesmo tempo, tem um grupo muito forte que luta contra essas cotas. Estava me lembrando também, novamente, de pessoas que já falaram hoje, do Lázaro, falando dessa questão, por exemplo, desses movimentos que ocorreram no Brasil, de um acesso às universidades. Eu, que sou professor de universidade pública, na Universidade Federal, é impressionante o número de pessoas que tiveram, nesses últimos anos, acesso às universidades. E chegando, inclusive, aos títulos de doutores. Nós temos na Universidade Federal do Ceará pessoas que entraram nisso, já fizeram mestrado, fizeram doutorado e hoje são professores da Universidade Federal do Ceará. E é interessante também, um outro plano para se discutir a questão das desigualdades sociais, é com relação à questão da condição de vida. E aí entra muito uma desigualdade econômica, onde me parece que duas dimensões são importantes que a gente pudesse tratar aqui. Uma são as oportunidades de vida diferenciadas, e o outro é acesso também diferenciado, acesso às direitos sociais, políticos e econômicos. Eu acho que essas duas dimensões, de certa forma, marcam muito o forço que nós vivemos em termos de desigualdade social, ou seja, a questão da oportunidade de vida e a questão do acesso a direitos. Dentro do que foi colocado para mim, pela Fernanda, principalmente, essa questão, por exemplo, do recorte que eu poderia fazer a vocês dentro das minhas preocupações teóricas e temáticas, que é a questão da violência. Eu trabalho a questão da violência. E é muito interessante porque sempre é colocada essa questão da relação direta que é feita entre violência e desigualdade social. E é interessante porque nós até tivemos um avanço quando a gente descarta, pelo menos, a questão da relação direta que era feita com relação à violência e pobreza. Mas, hoje, nós podemos fazer uma relação bem mais direta entre violência e desigualdade social. E aí entra tudo o que está por trás dessa relação de violência e desigualdade social. A primeira é, hoje, uma sedimentação cada vez mais forte da cultura do medo. Quando nós, sociólogos, falávamos da cultura do medo, a gente sempre dizia que tínhamos que se botar bastante aspas nessa cultura do medo. Hoje, não. A gente praticamente já retirou essas aspas. Hoje se fala de uma cultura do medo. Se fala, inclusive, de uma sociabilidade violenta. Estou me lembrando do Luiz Machado, daqui do Rio de Janeiro, que trabalha muito com essa questão da sociabilidade violenta. Mas nós poderíamos também falar da insegurança. E aí, então, nessa questão da insegurança, entra novamente um agravante da desigualdade social, que são as barreiras sociais. Nós não temos ainda uma dimensão real do que são essa construção dessas barreiras sociais através dessa dimensão do medo da insegurança. E entra muito a questão, hoje em dia, da questão da intolerância. Nós vivemos essa situação real que nós estamos vivendo no Brasil. Cada vez se agrava mais a questão da intolerância. São intolerâncias que aparecem de toda prova. Desde uma médica que se recusa a tratar de uma criança porque a mãe faz parte do PT. É um padre em São Paulo que é agredido porque tinha defendido a questão contra o impeachment. E aí nós vamos citar várias questões. Essa intolerância, incluindo nas torcidas de futebol. E é interessante que a gente pudesse trabalhar muito essa discussão, muito ancorado, eu estou me lembrando aqui, mas vou só grandes manchetes, na questão, por exemplo, do Pierre Bourdieu, quando ele fala da questão da violência simbólica. Para mim, a questão da violência simbólica é muito importante para se trabalhar essa relação de violência e desigualdade social, que é a questão do poder, que é uma questão que o Bourdieu destacava muito, que é o poder da classificação. É o poder de classificar o outro. Quem é o bandido? Quem é a pessoa que tem que ser tratada de uma forma diferente por parte dos policiais? E nós sabemos que ocorre isto. Os policiais tratam pior o negro, o jovem. Então, por quê? Por que existe essa classificação? É a mesma coisa que hoje nós estamos vivendo não só um momento de exclusão social, mas nós estamos vivendo um momento de exclusão física. Nós sabemos que quem morre mais hoje são os jovens negros pobres. Então, eu acho que, nesse sentido, nós estamos vivendo uma situação muito agravante no Brasil, que não só entra essa questão das desigualdades, mas, principalmente, os dados que nós temos sobre violência. Um dado, para mim, muito preocupante é quando nós temos uma pessoa de 30 anos que tem 38% de possibilidade de ser morta em 100 mil habitantes. Um jovem de 19 anos tem 63% de possibilidade de ser morto. Então, eu acho que, nesse sentido, essa questão continua quando nós falamos, incluindo uma certa democracia da violência, nós temos que ressaltar, a questão é a existência de vítimas preferenciais e de vítimas que são mais vulneráveis. Muito obrigado.